Amém? Amado, eu vou pedir agora que ninguém fique transitando no meio da igreja. Quem quer sair logo também, fica levantando e vai logo embora. Para não ficar toda hora levantando um, quem está pregando, vai outro para lá, vem para cá. Fica ligado agora, amado. Amém? Até o irmão da água, traz logo minha água para não ficar vindo para cá com água para lá, para cá, para ficar passando aqui na frente, não. Porque, irmão, eu creio que a gente veio adorar. E culto, ele é feito de detalhes. Entendeu? E se você não ficar ligado, tinha um grupinho ali. Eita, meu Deus, parece que ia dar murro na cara do outro. Quem quer ir no banheiro também, levanta, pelo amor de Deus, vai logo. E você que está aí por atrás do ginásio aí, paquerando, procurando se prostituir, cuidado. Vou orar para Jesus te levar, vim. E se não ficar orando, se não ficar ligado, isso aqui é guerra. E os crentes, eles têm mania de vir para uma vigília desarmado, achando que isso aqui é um lugar, amado, de diversão, de passatempo. Isso aqui não é lugar de passatempo, irmão. Isso aqui é lugar de peleja. Entendeu, amado? Fica ligado. Para de comer também, que você não vai morrer um pouquinho, se não ficar ligado, não. Parece que está esfomeado. Parece que você não... Fica ligado, irmão. Porque eu não quero ficar aqui perdendo tempo com uma perna só, me cansando, para a crente ficar desligada e depois que o pregador é ruim, que o cantor é ruim, que ruim é você, rapaz. Pelo amor de Deus. Fique ligado.